1, 2, 3, let's go! E boas pessoal! Diga-não, também estamos em mais um vídeo para mais um grande top 10 aqui no canal e já devem ter visto pelo título estamos num grande top 10 AWPs eu tinha dito no vídeo passado quando fiz top 10 carámbitos para vocês nos comentários darem uma ideia para o próximo top 10 e pelo que eu tive a ver nos comentários o comentário e a arma mais pedida tanta arma ou faca mais pedida foi AWP por isso, novamente manos, depois de deixarem aquele mega like no vídeo bora lá deixar o próximo mega like era muito top que toda a gente que está a ver as vídeos deixasse like porque é uma série que vocês gostam e que dá sempre algum trabalho ao night de fazer mas eu gosto de fazer porque é uma série bastante bacana e de conteúdo para trazer para o canal por isso, nos comentários, digam aí a próxima arma que gostariam de ver em top 10 já sabem que este vídeo é total a minha opinião vocês têm que respeitar a minha como têm que respeitar a opinião do resto do pessoal que comentam aí nos comentários vocês têm que respeitar a minha opinião do pessoal que comentam aí nos comentários digam aí depois qual é a vossa deba favorita se concordam comigo, se não concordam o que é que trocavam, o que é que não trocavam para termos mais uma pequena comunicação com vocês ou uma grande comunicação com vocês e claro, eu estar a parte também dos gostos dos meus subscritores pessoal, bora deixar o vosso mega like já sabem passar pelo aqui nem se quiserem comprar o CES ou outra coisa qualquer usando o código Nightmare tens 3% de desconto em qualquer compra vamos então começar hoje, neste top 10 AWPs melhor, o meu top em décimo lugar, temos AWP Sun & Leo uma coisa muito importante antes de mais de nada, pessoal eu não gosto de AWP Azimov por isso neste vídeo não vou encontrar a AWP Azimov sei que pode parecer estranho não era esse o objetivo de começar o vídeo desta forma mas a verdade é que eu detesto a AWP Azimov por isso, neste top 10 a AWP Azimov não está incluída nem nunca irá estar incluída Azimov em nenhum tipo de vídeo de top 10 mas para começarmos então temos esta AWP Sun & Leo ela não é muito cara é uma arma se calhar das AWPs mais baratas melhor, não é das AWPs mais baratas mas a AWP acho que é bastante bonita para o preço dela ok Sun & Leo é total azul o design da AWP acho que está muito bem feito a raridade é que na minha opinião está muito mal feita eu acho que a AWP como ela é a popularidade que tem o pessoal que gosta esta AWP é bastante famosa eu acho que na minha opinião ela devia ser pelo menos ter uma raridade ou rosa ou roxo se calhar vermelho não mas pelo menos acho que vai ter raridade rosa então décimo lugar a AWP Sun & Leo em nono lugar a AWP Warp God eu por acaso gosto bastante desta AWP sendo muito sincero eu acho que é desta AWPs porque para mim quem tem digamos pouca possibilidade para ter um inventário digamos tão rico e para quem tem digamos menos possibilidades pronto digamos assim eu acho que esta é uma AWP muito bonita para ter no inventário eu acho que ela devia valer muito mais sendo muito sincero acho que a raridade também devia ser cor-de-rosa porque esta arma é muito popular também é uma arma que muita gente adoraria ter no inventário uma arma que muita gente gosta e sendo muito sincero eu acho que a arma é extremamente bonita se calhar muita gente até é capaz de dizer que esta arma é mais bonita com armas tipo tipo lores e assim se calhar não tão tipo mas eu acho que esta arma é mesmo bastante bonita é uma arma bastante bem trabalhada nota-se o trabalho que foi tido nesta arma muito mais que por exemplo mas em 9º lugar para mim é a AWP e acho que o lugar que ela merece pelo menos na minha opinião em 8º lugar AWP Redline quem me segue há muito tempo no meu canal sabe que eu sou um grande fã por Redline foi a minha primeira a capa digamos de valor alto digamos que a capa Redline é capaz de lopar por volta dos 20€ é como a AWP de AWP por volta de 25€ eu sou bastante fã mesmo de Redline mas vocês sabem que o Knight não joga muito AWP mas a própria AWP para mim é bastante bonita e a Redline sem dúvida tinha que estar nesta lista porque se eu sou bastante fã da capa então por que não pôr a AWP na lista de top 10 AWPs então 8º lugar para mim é a AWP Redline bonita o design pode ser o melhor do mundo mas o facto de ela ser preta acho que é bastante atrativa e aquelas linhas vermelhas faz dar um design até bastante interessante numa arma de muita potência em 7º lugar AWP Manoware é verdade pessoal esta AWP é muito top também para mim eu acho que a AWP é muito bonita eu sei que muita gente há bastante gente até que não gosta desta AWP eu acho que é bastante bacana ok eu sinceramente aquele azul que a própria arma pronto quando apareceu o Manoware que o Manoware basicamente apareceu na AWP depois é que fizeram na Geo etc ou é só na Geo se não estou em erro mas a Manoware aquele azul ali na parte da arma eu não acho que seja a melhor coisa de sempre mas o dourado e aquele gold faz a arma ter um estilo bastante requintado e dá uma atração totalmente diferente à arma a realidade hoje está fixe está bromeiro está uma boa raridade mas ela tinha na minha lista eu adoro Manoware acho a AWP bastante bacana é uma arma bonita para ter na mão naqueles mapas mais claros sobressai-se bastante brilha mesmo e acho que é uma arma que obviamente tinha que merecer aqui um lugar no top 10 em 6º lugar AWP Corticera é verdade para o muito mais estranho que pareça eu gosto mesmo muito de Corticera acho que a AWP Corticera é uma arma extremamente bonita e muito brutal mesmo que o preço da arma não seja o mais elevado sempre eu pessoalmente adoro esta arma acho que a AWP Corticera é muito fixe que ainda partem ali um autoclante que apanhei sem querer assim mas não tem mal mas eu acho que sinceramente esta arma é bastante barata vale tipo 5€ uma AWP Corticera esta pelo menos está a Minimalware vale para i5€ uma factory no vale de top 10 mas é uma arma mas mesmo bonita eu adoro Corticera por isso ela tinha que pegar na minha tabela e tinha que estar aqui no top 10 da AWP em 5º lugar como é óbvio AWP Boom é a minha AWP estão a ver a minha AWP esta é que eu tenho e AWP Boom Boom obviamente tem que estar no meu inventário se é que eu uso no meu inventário não no meu top 10 mas também está no meu inventário se é a AWP que eu uso obviamente que ali está no top 10 e para mim é o 5º lugar eu adoro esta AWP esta AWP é linda para quem gosta de ter uma AWP com um preço, digamos, não tão alto, ela custou cerca de 20, 25€, com um preço bastante bacano e com uma, digamos, um design brutal, a WP Boom, como podem ver, está em toda a WP, diz boom, boom, boom e tem um laranja, que é uma cor, digamos, não normal de ver nas armas, as armas tem cor mais escuras atualmente e ultimamente não muito, mas na altura que saiu a Boom, isto foi tipo, what, uma arma cor de laranja e eu pessoalmente adoro esta arma, é para mim das melhores WPs no jogo, claro, está à meio da tabela, está numa top 5 de melhor AWPs. Em 4º lugar temos a WP Lightning Strike, muitos de vocês podem não gostar desta WP, muitos de vocês podem estar tipo what the fuck, a WP Lightning Strike em 4º lugar, eu pessoalmente adoro esta WP, eu acho que a WP é extremamente linda é um roxo, outra cor, não muito própria para vermos em armas e depois o design pode não ser o melhor de todos mas dá aquele efeito mesmo de raio, vocês continuam a disparar a WP Lightning Strike, estávamos quase um efeito que estão a mandar um raio para um jogador, pode dar para ser estranho, mas na minha opinião é o que parece, ok? Por isso a WP Lightning Strike tinha que estar neste top 10, tinha que estar no top 5 e claro, ocupar o 4º lugar da minha AWP favorita. Em 3º lugar, eu acho que vocês já estavam à espera, AWP Hyper Beast. Esta AWP deve ser das AWPs com o melhor design alguma vez visto. Quando se viu em M4 Hyper Beast o pessoal todo vibrou com o design da M4, então quando se viu em AWP o pessoal explodiu. Está extremamente linda, é uma arma com design brutal mesmo. A pessoa que fez o design para ambas as duas armas deve-se ter esforçado imenso e a arma quando foi recebida pela comunidade CS o pessoal bateu mal. Esta AWP é extremamente brutal, impressiona qualquer player em jogo e o preço dela ronda por mais ou menos 35, 40 euros. Não é muito caro, mas para a beleza da arma, acho que o preço compensa por isso. 3º lugar, AWP Hyper Beast. Em 2º lugar, obviamente tinha que estar AWP Medusa. Pessoal, esta AWP das AWPs é para mim a segunda melhor AWP do jogo, a segunda AWP mais bonita e olhem para o detalhe. É verdade que a Medusa está na parte de trás e tapem quando estão a fazer um gameplay, também dependendo do vosso view model, mas ao clicar no F é a AWP que mais impressiona. Sejamos realistas, ao clicar no F é a AWP que mais impressiona. Em Design não ganha o 1º lugar, em beleza total na arma e trabalho total na arma não ganha o 1º lugar, mas ganha o 2º lugar que é muito bom no nosso Top 10 de AWPs Medusa em 2º lugar. De certeza que já estavam à espera, de certeza que se viam em 1º lugar, obviamente, tínhamos que ter AWP Dragon Lore. Pessoal, esta para mim é mesmo a melhor AWP do jogo. É das poucas armas, ou se não a única AWP que tem a parte da mira trabalhada. É a arma que toda a arma tem cor, toda a arma levou, nem que seja um verde, nem que seja um amarelo, alguma tonalidade de cor, a arma levou. Quer no cano, quer no suporte, quer na mira, toda a arma está pintada. E sejamos sinceros, esta é a AWP mais popular do jogo, esta é a melhor AWP do jogo, e obviamente que os gostos não se escutem, mas tem um fucking Dragon Lore arma que deita fogo. A arma é linda, espetacular, a AWP mais cara do jogo, a AWP mais rara do jogo, a AWP que qualquer um jogador, com uma destas na mão, o server para, ou o matchmaking para, para só bater palmas, para esta melhor balsa Dragon Lore. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, mais um grande top 10, desta vez, AWPs. Não se esqueçam de fazer nos comentários, a próxima arma, a próxima faca, o que vocês quiserem, para fazermos no top 10, e o que ouvir que for a mais botada, é a próxima, num próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de passarem pela descrição nas parcerias, vejo-vos num próximo vídeo, abraço para todos, daqui foi o Nightmare, fiquem bem! Fui!